Quando participamos de um evento com várias atividades, para não nos perdermos nos horários, precisamos ficar andando para cima e para baixo com um monte de papéis que trazem toda a programação daquele dia. Isso tudo acaba incomodando, né? Então, conhecendo essa dificuldade, dois analistas de sistema de uma empresa parceira aqui do PTI desenvolveram um aplicativo para os participantes da Latino Air de 2012. Eles vão poder deixar toda aquela papelada para trás. E num tablet ou num celular que possui Android, com apenas um clique, ter toda a programação na palma da mão. Anderson, como funciona o pessoal instalar esse aplicativo? Bom, o aplicativo foi publicado na Play Store e o usuário entrando nessa Play Store, ele pode estar procurando por Latino Air e o nome da aplicação é Latino Air 2012. Instalando, essa primeira versão vai exibir a grade com os três dias da programação do evento. E é bem simples, né? Tem o nome da palestra, os horários, aonde vai acontecer a palestra. Anderson, explica para a gente sobre essa segunda versão que vocês vão desenvolver daí. Bom, nessa próxima versão, a gente vai estar incluindo algumas melhorias, algumas correções de erros que aconteceram nessa primeira versão. E nessa próxima versão vai estar inclusa também a grade pessoal, né? Uma grade customizada que o usuário vai estar podendo selecionar as palestras que ele vai assistir no dia. Então, aqui a gente vai estar mudando, vai ter uma aba para todas as palestras do evento, uma aba com as palestras personalizadas que o usuário vai assistir e uma outra aba dos cursos que não foi inclusa na primeira versão. Esse aplicativo tem tudo a ver com o evento, uma vez que a Latino Air traz como tema principal o software livre. Os analistas desenvolveram essa novidade, pois já passaram por outras experiências, onde ter a programação em mãos era uma necessidade. Todos esses anos que a gente participa da Latino Air, desde 2007, nunca teve essa devida atenção para aplicativos móveis. A gente nunca teve a grade em mãos ali no celular, então surgiu a ideia, ah, por que a gente não faz um aplicativo assim? Aí, umas três noites, eu desenvolvi a primeira tela para mostrar a grade do primeiro dia do evento, e daí eu conversei com o Anderson, mostrei, ele gostou, e a gente criou a primeira versão do aplicativo que exibe as palestras dos três dias. Neste ano, a expectativa é de 4 mil participantes entre estudantes e profissionais, e todo esse pessoal poderá ajudar a aprimorar o desenvolvimento do aplicativo. A gente teve a ideia de publicar o código fonte, porque a Latino Air é uma conferência sobre software livre, né? Então, por que a gente vai fazer uma caixa preta e não deixar ninguém contribuir? Então, o código encontra-se no GitHub, quem quiser colaborar pode entrar lá, fazer um fork do projeto, e está submetendo códigos, sugestões, bugs, traduções, porque a Latino Air é latino-americana e a gente só tem aplicação em português, e a gente está aberto a novas contribuições. Obrigado por assistir!